Olha turminha aqui, o Pipoqueiro Raiz, vocês se lembram de antigamente, ainda aqui no cotijão. Boa noite meu amigo. Tudo bom? Tudo beleza. Como é seu nome? José Pereira, eu fico conhecido por seu Terinho. Seu Terinho, você trabalha com pipoca há quantos anos? Há uns 40 anos. 40 anos. Eu estou vendo ainda que lá dentro ainda tem aquele... É uma lamparina, né? É, uma lamparina. E está funcionando? Está mesmo. Olha pessoal, a lamparina, antigamente quando não tinha energia, ela era a luz do Nordeste, não era a lamparina? Era. Então há 40 anos o senhor trabalha com pipoca. O senhor aqui é de Carnaíba mesmo? Eu sou da Quixaba. Da Quixaba. Eu moro aqui, né? Mas moro aqui, né? É. Aqui do lado. E a outra máquina de algodão doce que faz três com essa daí, na internet não. Até agora ninguém fez aí. Quem fez foi eu. Tudo é uma montaninha. Ela faz três cores. Essa aqui foi o senhor que fez. Olha pessoal, três. Ela faz essas três cores aqui. Amarela assim, olha lá. O algodão doce, ele mesmo que fez a engenhoca aqui, usou uma bacia, não foi? Rapaz, o senhor desenrolado mesmo, viu? Motor de bomba d'água, motor de uma bomba d'água. O motor de uma bomba d'água? É de meio, né? É de meio, né? Que parte de rio. Esse é o canal na internet. É, tem o nome assim. Como que faz água do Nordeste Carnaíba? O cara veio filmar e colocou. Eu vou fazer o canal para você. Como que faz água do Nordeste Carnaíba? Pode por aqui e vê na internet. Muito bem, parabéns. É, nós faz três, quatro, Brasil. O mais que eu faço é para você ver. Olha lá. Olha pessoal. Ele vai fazer a engenhoca que ele fez aqui. Vai fazer ali, ó. Três cores. Vai fazer o rosa. Vai fazer o rosa. Ele fez com motor de geladeira. Com a bomba d'água. Com a bomba d'água. Com a bomba d'água aqui mesmo. Olha, saiu o rosa, né? Olha pessoal. Saiu a água do Nordeste Carnaíba. Uh! Deixa eu chegar lá. Olha tudo aqui. Agora vai sair o azul, ó pessoal. Amarelo. Agora o amarelo. Ele nunca nasceu certo para receio. Feito. Feito. Olha aí galera. O budão. Com três cores. Diretamento do Sertão do Pajeú. É. E é caseira. É a máquina caseira. É a máquina caseira pessoal. Feita. Pode jogar na internet. Pode colocar no canal. Você fala assim. Como você fala do Nordeste Carnaíba. Vai direto. Muito bem. Direto. Vai. Ele usou. Ele usou. Ele usou uma bacia, né? Um motor de uma bomba. Uma bomba d'água. Uma bomba d'água. Muito bem. Olha aqui, ó. Os comandos das cores, né? É. Só que é um de cada vez. Um de cada vez. Aí aqui eu botei três chaves e ela não aguentou. Ela não aguentava. Aí eu peguei dois disjuntos e emendou um no outro. Botou dois disjuntos e emendou um no outro. Muito bem. Aí os dois disjuntos e emendou um no outro. Pode colocar lá. E a lamparina aqui, hein? É. Ainda é certinho. 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 E eu não botei mais vidro, não. Porque o vidro. É o seguinte. O vidro aí tem uma camiseta lá. Por aí ele quebra. E esse aí não tem como quebrar, né? Ah, muito bem. Não quebrar. É uma tela, né? Show de bola. Meu amigo, boas vendas. Muito obrigado, Ju. É, jogar no canalado. Vamos jogar. Vamos jogar. O dono do Carnaíba pode colocar aqui. Vai direto até o canal. Muito bem. Com esse nome, né? Tudo bom, senhor? Tá bom, meu filho. Como é o seu nome? É Francisco de Assis de Zermalaquia. O Francisco está aqui mesmo de Carnaíba? Sou daqui mesmo, é. De Carnaíba. É, de Carnaíba. Está curtindo as festas sedantas? Tenho que curtir, né, meu filho? Muito bem. Festa boa, tem que curtir, né? Está gostando? A minha Maria é bom demais. Muito bem. Está vindo todas as noites? Não, não, não. Eu trabalho muitas vezes junto. Fadado. Muito bem. Um abraço. Valeu, meu amigo. Você não é daqui, né? É um prazer ver você aqui. Na cidade da gente, viu? Muito bem. Prazer é nosso, viu? Prazer é da gente. Você está aqui na cidade da gente. Muito bem. Vamos agora curtir os violeiros aqui. É, vamos mesmo.